Olá amigos da TV Tribuna, o Esportes de Primeira no ar, comentando, falando sobre o futebol do Rio Grande do Norte. Esse futebol que teve a 13ª rodada do Campeonato Estadual nesse segundo turno na Copa RN. Uma rodada que teve algumas surpresas, algumas surpresas extremamente interessantes. A primeira surpresa é a surpresa que se chama Açu. O Açu saiu lá de Açu devendo salário, com salário atrasado, fazendo cotinha, fazendo tudo que você possa imaginar para pagar jogador. E veio a Ceará Mirim e ganhou do Globo por 1 a 0. Esse resultado deixou o Açu na segunda colocação do campeonato, credencia o Açu a entrar na última rodada, brigando para ir para a final do segundo turno com o ABC. Uma briga que vai ser extremamente interessante, porque vai ser uma briga direta com o América Futebol Clube. Isso mesmo, o América que precisava da vitória sobre o Baraunas, jogando em casa, jogando em Natal, fez a segunda surpresa da rodada e aí vai para a Açu precisando de uma vitória. Fez a segunda surpresa e você perguntaria por quê? Porque o América, jogando contra o Baraunas na Arena das Dunas, não podia deixar escapar os três pontos. E deixou escapar. O jogo terminou 3x3, um jogo com o América que tinha tudo para sair com a vitória. O Baraunas é um outro time que vem com seríssimos problemas financeiros. Chegou a Natal, o próprio presidente confirmando com quase dois meses de salário atrasados. Mesmo assim, entrou em campo, fez frente ao América, o América começou jogando bem, parecia que ia levar o jogo de lavada. Fez um gol logo nos primeiros minutos, mas perdeu o controle do jogo e aí deixou sua torcida ainda mais irritada. Qual o problema do América? O América agora vai para a rodada jogar contra o Açu, que precisa de um empate para se classificar para a final. Jogando em casa, o América vai ter que vencer o Açu, lá em Açu, no estádio Adigazão. Vencer um jogo dificílimo, porque se o América não vencer, corre o sério risco, amigos, de depender somente da Série D para poder ter um calendário para 2018. Você imagina só o que é o América ficar sem calendário em 2018, ficar um time, como todo mundo costuma falar, a história do time fora de série. Seria péssimo para o América, porque o América vai ir para os seus 102 anos, seria uma fase realmente das mais difíceis do clube, porque economicamente não tem como você se sustentar diante de uma situação como essa. Então o América vai para a última rodada jogar no Adigazão contra o Açu, precisando de uma vitória. E aí você vai me perguntar então, mas qual foi a outra decepção, além das surpresas que você falou e a decepção do América? A decepção vai com o Alecrim Futebol Clube. O Alecrim jogou contra o Santa Cruz, jogava a vida contra o Santa Cruz, precisava de uma vitória para não correr um risco gigante que está correndo hoje, que é o risco de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Potiguar. Vocês imaginem o que é você jogar uma segunda divisão do Campeonato Estadual, o Alecrim que corre um risco maior do que esse. Os seus dirigentes já falaram, inclusive, em fechar as portas do Alecrim. Imagine um clube centenário, tanto quanto o América e ABC, são todos do mesmo ano, não ter mais a sua própria existência. O Alecrim está deixando a sua existência ameaçada, isso é muito ruim. O Alecrim é um patrimônio do futebol do Rio Grande do Norte, é um patrimônio do esporte do Rio Grande do Norte. E vai para a última rodada, numa partida dificílima diante do ABC, jogando no Frasqueirão, precisando vencer, ainda por cima. Torcendo contra o Santa Cruz, que recebe o Potiguar de Mossoró. Essa rodada, que é a rodada do meio-semana, a rodada da quarta-feira, é uma rodada que define tudo que você possa imaginar em relação ao Campeonato Estadual e define tudo em relação à Copa do RN. Ou seja, é uma rodada que nós teremos Santa Cruz e Potiguar jogando na Arena das Dunas, às 19h45. Os jogos são todos na mesma hora. O Açú enfrenta o América em Açú, eu já falei sobre esse jogo. O Baraúna recebe o Globo. O Baraúna não tem mais nada a ver com nada, nem é rebaixado, nem pode ser classificado, mas recebe o Globo. O Globo que ainda sonha com algumas coisas, principalmente com a soma de pontos no geral. E o ABC, o ABC que já está na final, recebe o Alicrim. O Alicrim que precisa vencer para não correr riscos de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Estadual. É isso. O América, na última rodada, num risco enorme. O Alicrim num risco tremendo. E os outros aí brigando para tentar alguma coisa a mais no Campeonato Estadual. É torcer e ver. Rodada, dia 12 de abril, ou seja, quarta-feira. A última rodada da Copa Arena é a rodada que define tudo no Campeonato Estadual. E a gente vai se ver por aqui também para comentar mais sobre essa rodada logo após os jogos da rodada de quarta. Um abraço a todos e a gente se vê aqui na TV Tribuna.